Música Música Hey, Guto Kuti Lakitsha Butter Goori, Dorita Aistho No Middulture Council Mytho Gayle, Lakata Aistho No Bullet Goody Deal Kewur no Fusi, Na Darai Moza, Aar Moza Ainar-me de saile de raza, tudo é raza Doi, 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 doi Amar boi, enfatijoi Doi, 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 doi Amar boi, enfatijoi Como reamar? Fasam doise Fasam doise E te ou não? Ute ou não? Arnaio honra a voz Myself, Elen Chauvin Myself, Elen Chauvin Abreu, 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 abreu... Toss, 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 Mine다는 F كل hand. Toss, 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 Toss! Mãe, o empateacağım! E aí E aí E aí E aí E aí E aí